E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou ser xingado, tá? Eu vou explicar como que você faz pra ser xingado. Que é o seguinte, muita gente falou assim, nossa você jogou no stream com um carazinho DPS. Grava um vídeo pra gente. Só que acontece, quando você escolhe o carazinho, o jogo te joga com outras pessoas e consideram você o healer, né? E o que acontece? Se eu não pegar isso aqui, é tenso, tipo é tenso. Mas vamos, por agora, vai dar bosta. Eu vou pegar isso aqui, tá? Vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. E vamos lá, né? Olha lá. Opa, opa, opa. Olha lá. Já teria sido bom se eu tivesse pego o heal, tá vendo? Olha só, que bosta que vai dar. Mas vamos lá. Vocês pedem pra eu fazer umas coisas e a gente se fode por vocês, né? Que a gente não faz por vocês, meus queridos. Tamo aí, pá, na vibe. Então vamos lá, o que o carazinho faz? Primeiro, o que o nosso amigo aqui faz antes? Olha lá, o que o nosso amigo aqui faz? Nossa, esse cara apanhou também. Só pra ficar a dica aí que ele vai me matar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Olha lá. Tô vendo você aqui, ó, na espreita. Sim, ele tá ali. Olha lá, na espreita ali, ó. Quase que ele morre. Tá, então quais são as minhas habilidades? No nível 1, o carazinho escolhe o que seria o trait dele. Então, normalmente, as pessoas que vão curar pegam o trait. A cada terceiro ataque acontece alguma coisa. Todo carazinho funciona assim. A cada terceiro ataque, cura mana. É, desculpa. Recupera life. Cura mana ou o meu, que eu dou um hit de 125% a mais de dano. No caso, estamos querendo bater. Minhas habilidades, super simples. Lembrando que a cada terceiro hit acontece isso. Então, o meu E, o que ele faz? Tá vendo que eu liguei, ó. Eu ataco de mais longe e ataco super rápido. Então, o meu terceiro hit acontece várias vezes. Então, quando você pega o negócio de heal, você cura muito nesse E. Muito, porque você bate muito rápido. Quando você pega esse DPS, você bate muito. Não tenho o que falar. O meu W é uma cor em área. Você não seleciona ninguém. Só que embaixo, você consegue... Você consegue identificar quem que você vai curar. Porque fica uma areazinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, regaçou o Joe. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente podia, pelo menos, pegar alguma coisa... Ó lá. Tá vendo aqui, ó. Opa. Ele tá sem... Tá full HP. O cara tá full HP, não aparece. Nesse nível, a gente vai pegar o... O meu W aumenta o movimento e speed. Tá? Porque a gente quer andar mais rápido. A CIDADE NO BRASIL 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 Machine Ahhhh não Ahnão So... Nooooooon Foi batendo as pessoas e a gente podia ter pego o top GO top Bem, vamo... Aqui top, top, top Vamos tentar falar com pessoas? Eh se a gente quiserem batalhar vai fazer o quê Nesse nível A gente pode tirar Diminuir o tempo de stun Isso vai ser bom Isso guia bastante bom Porque tem sylvania tem tirante também é bacana aumentar a duração também é bom que a gente dá mais dano vocês querem que dá mais dano vamos dar mais dano vamos dar mais dano e filé com fritas confrita é uma frita só não chega aqui perto chega aqui perto chega aqui perto ai não chega aqui perto a era para chegar perto a não estou aqui gente estou no bosque eles ainda estão no bosque eles estão no bosque gente boss não é no top não é no vídeo estão no pento estava no bom então nosso time não viu os pings de 300 pings acontece mas a gente está ali para bater nas pessoas a tirante vai matar nova ainda provável um dois três de novo vocês viram que interessante chama triple tap habilidade 3 vamo lá morreu zeratu também nosso time tá arregaçando muito bem meu time vamos arregaçar isso aqui olha o tempo que fica o meu negócio meu dano pelo verde e amarelo saiu voltou com o q e acabou em questão de assim votando em uma pessoa só realmente sua vida tipo muito dano ela é bem agradável ataque base que tudo não vamos soltar mais o que querendo ou não a gente vai se fuder um pouquinho então não é muito legal mas que morreu pelo menos tá dando carga para o cadê não não pegou aqui mano vem a gente tem uma coisa que ele vai se lutar na gente não vai ser um pouco agora não vai ser nem um pouco agradável não vai ser nem um pouco agradável né o outro mar que pegou a skill de stun nosso mar que pegou o rodêzinho e sai muitos ó fizeram tudo aqui eu tive que fazer isso porque senão ele ia militar tá infelizmente essa é a grande realidade e o problema de você fazer isso é que você não tem como escravar tem até que tem né pula aqui ó pula pra cá ah não ia pular para lá ele me stunou um ótimo stand a tirandia sendo super 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 sincero e o merck tá levando o top temos que ver o lado positivo da coisa e eu acho que eu tinha lido soares no começo mas não é soares é saores estranho né tipo não é um sobrenome então é uma outra coisa só quero saber onde tá o o nosso mar que tá ali no mid pega o bot aqui gente até não tem ninguém ali se for no bot não vai ter ninguém é tipo é mágico assim mas tá ótimo a gente tá levando construção deles sem ter que gastar tempo gastar tempo né não que a gente não queira gastar tipo ah vamos economizar bala pá não é bem assim que funciona o jogo não a toque-se não a toque-se não a toque-se do bote-bote-bote-bote-bote-bote sai daí tio sai daí tio não reino sai daí se você não toma esse hook não e isso a gente tá aqui no bote-se do mundo aqui ah não a batendo esse moço aqui a gente pula pra cá que a gente não gosta de pessoas nossa tirante foi hardcore ali é bom tá aqui que querendo ou não a gente tem um tempo pra pegar tá sai do peixe não empurra o peixe por favor sai daqui tem alguém ali tô vendo você aqui tio a gente só quer pegar o tempo é isso que a gente quer a gente não quer nada mais que isso a gente tá mais do que contente em pegar o tempo e maravilhosa aqui gostoso pronto pegou aqui pá colocar o cavalo só em questão de intimidação é isso não eu não tô te curando tá não precisa ficar tá vendo que tá marquinha embaixo dele tá vendo essa marquinha ó essa marquinha quer dizer que ele tá no range do meu rio tá vendo até agora eu ia falar tudo bem mas não tá tudo bem tá indo bem bem não tá a nova precisava achar esse ovo do murky eu tô indo pra um caminho muito tenebroso péssimo caminho que eu tô indo olha lá tipo isso ah o murky tomou um negócio nossa ele tomou um estanzinho belo verde e amarelo ai morreu olha lá pulou de novo agora a gente vai pegar o mais dano isso que bonito a gente pode achar o ovo do murky né tipo esse nossa de ovo o 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 soares olha lá olha o peixe que peixe é esse sucesso de bilheteria olá a gente já vai ver isso tudo agora difícil tenso mas deu não foi a coisa mais bonita do mundo não era o que era para ter feito deixa eu falar isso não façam isso em casa tá isso pode ser muito perigoso para o seu quick match pode ser muito perigoso para o seu hiruli não façam isso em casa então vamos lá em questão de dano fiquei alto porque querendo ou não principalmente tendo stitches no outro time tá é ele estava com o Jean Wyllys Jean Wyllys uma pessoa super conhecida no cenário político aí né cg damage porco porque o carazinho é tipo uma nova ele não é tipo um negro o heal e dá para você curar tá a questão é que dá para você curar ok dá para você curar mas vamos aos talentos nível 1 eu pego a iron fist cada terceiro ataque 125% de dano quando eu uso o E aumento meu move de 30% porque eu quero chegar na pessoa que eu quero matar o E after 100 fist toda vez que eu uso o Q ele sobe um um soquinho no cara tá que dá dano e não não solta o ataque básico isso é muito importante não peguem isso para curar isso não funciona é eu estou falando não funciona para curar pode pegar se você quiser entendeu no ultimate a gente pegou o 7 sided strike 7% do HP do pessoa cada hit o duração do meu E peguei no nível 13 poderia ter pego redução de stun mas eu peguei a duração do E no nível 16 optei pelo blinding speed é eu reduzo o total do meu Q tá e eu aumento mais uma carga ou seja o soquinho do 7 eu solto mais vezes certo e no nível 20 eu optei pelo 4 hits a mais no 7 sided strike que viram 11 tira muito mais dano você viu e também é um tempo que eu fico invencível sabe é um tempo que eu fico não é ruim necessariamente é um tempo que eu fico invencível posso usar para defender também certo então é isso esse foi o carazinho da peste não façam isso em casa gente ele é bom em situações muito pequenas muito pequenas mas se vocês quiserem testar porque achar que é legal por favor testem realmente é divertido ok então é isso eu sou o cada um fico por aqui não espalhem isso não façam não façam disso uma praga tá é um ótimo healer também ok mas vocês pediram eu fiz porque eu amo todos vocês então até a próxima falou até mais tchau 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 tchau